Olá pessoal, boa tarde, como é que vocês estão, tudo bem? Bem, então pessoal, hoje vou falar um pouco sobre criatividade, que é uma coisa que eu gosto muito, eu decidi falar sobre coisas que eu gosto nesse fórum aí, esse ano, vou falar só sobre coisas que eu gosto muito, mas antes deixa eu me apresentar, meu nome é Mauro Duarte, sou professor, especialista em educação já, há algum tempo trabalho com educação, dando aula, pelo menos uns 15 anos que eu estou aí trabalhando nesse ramo, também já escrevi alguns livros na área técnica e outras atuações aí também, estou trabalhando bastante com programação ultimamente e quem quiser saber um pouco mais sobre mim, tem aí o site mauroduarte.com e o meu novo projeto que é o planetanerdiario.com.br, eu vou falar um pouco dele daqui a pouco. Mas antes eu quero falar desses caras aqui, eu estou trabalhando atualmente junto com a cooperativa educacional Copérnicos, tem o Facebook do pessoal aí, Copérnicos 1473, o que é essa cooperativa? A gente trabalha intermediando serviços educacionais para escolas. Então, uma escola que tem os seus professores ou funcionários da área pedagógica e quer diminuir os seus custos, quer aumentar a competitividade, podem associar a cooperativa e levar os nossos professores para lá com um custo um pouco menor para a escola e um salário até um pouco maior para os professores, por causa dos direitos trabalhistas, aí de algumas coisas assim. Atualmente a gente está com várias parcerias aqui em Porto Alegre, nossa principal parceira é a escola Einstein, vou falar um pouco dela depois no final, mas a gente tem parceria até no Chile, com mestrados e doutorados no Chile, que a gente está trazendo para o Brasil com um valor bem abaixo do valor de mercado aqui no Brasil. Então, se tudo der certo aí, os nossos associados vão poder fazer esses cursos com um valor bem abaixo do que seria um valor cobrado aqui no Brasil, na região metropolitana e ter o seu título de doutorado, de mestrado e tudo mais. Se alguém tiver interesse, procura lá no Facebook, lá no Copernicus Soluções Educacionais, ou no LinkedIn, essas redes sociais, a gente está lá. Esse ano a gente veio, aí, o pessoal da cooperativa com algumas palestras para o Fisley, hoje de manhã o professor Diego esteve falando sobre Open Cores. Eu falei agora há pouco sobre desenvolvimento para a web, vamos falar agora sobre criatividade. E hoje, no final da tarde, a gente vai estar falando sobre jogos. E amanhã a gente vai estar falando sobre automação com hardware e software livre. Uma ideia bem interessante. E agora eu vou falar disso aqui. Esse é o meu projeto novo, a gente começou há pouco tempo. É basicamente um canal no YouTube para falar de coisas nerds. Então a gente fala muito de filmes, de quadrinhos, de anime, de sentai, de um monte de coisa. E como é um projeto novo, está crescendo, eu quero que ele cresça. E o que eu estou fazendo? Eu vou sortear para a audiência das minhas palestras um pack aqui com cinco mangás do Hero Tales, a coleção completa do Hero Tales. Eu vou estar sorteando na minha palestra das cinco horas, que é sobre jogos. Então às cinco horas da tarde eu vou estar palestrando sobre jogos. Eu vou sortear esse packzinho aqui para quem estiver na palestra e para quem estiver inscrito no canal. Tem que estar inscrito no canal. Então eu vou ter um link ali para te acessar e te inscrever no meu canal. E a partir dessas inscrições eu vou sortear esse packzinho com cinco mangás aí do Hero Tales. E quem me aguentar até o final dessa palestra, eu vou sortear um livro, um dos meus livros. Esse livro é sobre LibreOffice Calc Avançado. Eu vou estar sorteando também no final dessa palestra. Eu vou estar sorteando esse do LibreOffice. Ok? Então se inscreve lá no canal para participar do sorteio das cinco horas. E essa palestra de hoje, de agora, ela é um pouquinho diferente. Normalmente se pede para desligar o celular. Dessa vez eu vou pedir para vocês não desligarem o celular. Eu quero inclusive que se vocês puderem aí tirar a foto, fazer comentários nas redes sociais, faça isso e faça com essa hashtag aí, criatividadehacker, com esses A's aí trocados, para que eu possa achar depois. Então comente aí com essas hashtags o que vocês acharam para eu achar vocês depois. Então se inscreve no canal e comenta com essas hashtags aí para a gente poder se encontrar e eu poder achar vocês no futuro. No final ainda tenho mais uma coisinha. Bom, e agora eu vou falar do que eu vim falar, tá? Sobre criatividade. Primeiro eu gostaria que levantasse a mão, levanta a mão quem é criativo. Ó, levantou aí uns 50%. Beleza, maravilha. Levanta a mão agora quem sabe desenhar. Ó, já deu alguns, deu uns 20%. Maravilha. Agora deixa eu fazer uma outra pergunta para vocês, não precisa levantar a mão dessa vez, só reflete um pouco. Eu perguntei para vocês agora, quem era criativo, mais ou menos metade levantou a mão. Perguntei quem sabia desenhar, aí um terço mais ou menos levantou a mão. Se eu tivesse feito essas mesmas perguntas, numa turma de primeira série do ensino fundamental, quantos alunos vocês acham que levantariam a mão? Todos, né? E vocês acham que aquelas crianças do primeiro ano do ensino fundamental desenham o melhor ou pior que vocês? Igual? Tá, igual é alguma coisa. Mas mesmo assim, eles levantariam a mão dizendo, eu sei desenhar. Porque eu não perguntei quem sabia desenhar bem. Eu perguntei quem sabia desenhar. Todo mundo sabe desenhar um bonequinho de palito ou uma arvorezinha, alguma coisa assim. Mas o que acontece? Por que as crianças sabem que são criativas, levantam a mão e dizem, eu sou criativo, tio. E aí eu pergunto, quem sabe desenhar? E elas já pegam aquele rabisco, olha o meu desenho que eu fiz, que legal. E botaram na geladeira dos pais. E aí quando chega, numa idade aí, não sei que idade vocês têm, sei lá, vinte e poucos, menos, mais. Não sei desenhar, não sou criativo, não sei fazer. O que acontece? Tem um meio do caminho aí que as pessoas, todas as pessoas, inclusive eu e todo mundo, começam a desacreditar de si mesmo. Começam a desacreditar naquilo que é natural do ser humano. Quando, não sei se alguém aqui acredita nisso, mas eu vou usar isso como uma verdade, ou como uma metáfora, entenda da maneira que tu quiser. Quando Deus criou o homem, ele criou a sua imagem e semelhança. Essa imagem não quer dizer que Deus tenha olho, mão e pé. Deus, ele tem um poder criativo. Ele tem o poder da criação, ele tem o poder de criar. Quando Deus criou o homem, ele criou com essa capacidade de ser criativo, com essa capacidade de criar. Que é o que nos diferencia dos outros animais, que não tem potencial criativo. Eles não inventam coisas, não existe inovação no mundo dos animais. Tirando o ser humano. O ser humano é o único que tem essa capacidade criativa, essa capacidade de criação. Todos os seres humanos são criativos. Todos os seres humanos são criativos. Não tem nenhum ser humano que não seja criativo. Então, quando eu perguntei quem é criativo, todos deveriam ter levantado a mão. Porque todo mundo cria alguma coisa em um momento ou outro. Alguns fatores nos fazem ser mais ou menos criativos. Eu acredito que aqueles que levantaram a mão, dizendo que são criativos e que sabem desenhar, provavelmente devem trabalhar em alguma área de design ou ter feito um curso nessa área. Estou certo ou estou errado? Mais ou menos por aí. O estudou, mais ou menos isso. Por que levantaram a mão, então? Porque veio uma terceira pessoa, alguém de fora, e te deu um diploma, dizendo pronto, agora está comprovado que você sabe. Porque por si mesmo, tu não conseguiu acreditar em ti que tu sabia desenhar. Não levantou a mão sabendo desenhar. Teve que vir um terceiro para dizer, agora eu digo que tu sabe desenhar. Tem que vir uma terceira pessoa, alguém de fora, para comprovar isso que já é natural, que já é intrínseco de cada pessoa, já está dentro de cada um. Agora sim, pode ter acontecido, não sei, de alguém que não levantou a mão, não se considera criativo, não levantou a mão, não sabe nem nada, não levantou a mão, e trabalha com programação. E não levantou a mão. Será que aconteceu isso? Pode ser que sim. Acho que sim. E agora se eu te disser assim, cara, para trabalhar com programação, tem que ser muito criativo. Tu pega uma folha em branco, começa a escrever um monte de código, que tu não está copiando, teoricamente, de lugar nenhum, tu está criando aquilo ali, tu sabe a sintaxe, mas tu está criando uma coisa para colocar ali. É que nem um pintor. O pintor não cria a tinta, ele tem a tinta. A partir daquela tinta, ele cria um quadro, ele cria uma pintura, ele cria um, no caso de um programador, ele cria um sistema. É um trabalho muito criativo. Necessita de muita criatividade. Mas talvez, né, sabe aquela ideia, ah, eu sou de humanas, eu sou de exatas. Já ouviram isso? Isso não existe. Não existe pessoa de humanas, pessoa de exatas. É que nem quem diz assim, ah, não sou bom com lógica. Não, como assim não é bom com lógica? Se tu sentir vontade de ir no banheiro, tu vai levantar, vai sair e vai no banheiro. Ninguém vai se mijar aqui dentro. Não tem lógica isso. Tu vai usar lógica para fazer o que é preciso para conviver em sociedade. Se a pessoa não tem lógica na sua cabeça, ela tem um problema mental sério. Ela é deficiente, precisa, inclusive, de um tratamento. Todo mundo tem lógica. A lógica é natural de ser humano. Está lá, não tem não ter lógica. A mesma coisa é a criatividade. A criatividade é natural do ser humano. Não tem como dizer, ah, eu não sou criativo, eu não tenho criatividade. O que pode acontecer? Algumas pessoas exercitam mais a sua criatividade. Outras pessoas exercitam mais a sua lógica. Outras pessoas exercitam mais a sua memória. Outras pessoas exercitam mais os músculos do braço e outras mais o músculo da perna. Algumas exercitam mais o músculo do braço direito, inclusive. Aí, é a mesma coisa, tá? Se tu vai numa academia e o professor diz lá assim, ah, tu precisa levantar um peso X. Tu levanta o peso uma vez e diz, ah, ok, já entendi como é que faz. Tu vai ficar mais forte ou mais saudável? Não vai. Tu precisa repetir, levantar várias vezes e fazer aquele exercício várias vezes até dar certo. Tu precisa de exercício. Tu precisa exercitar. A mente, a criatividade, a lógica e todo o resto, tu também precisa estar exercitando. Precisa estar trabalhando em cima disso. Há um tempo eu percebi toda essa lógica que eu trouxe para vocês aí, todo esse argumento que eu trouxe para vocês. E tentei levar isso para algumas pessoas. Tenho tentado até hoje levar essa ideia para algumas pessoas. Nem todo mundo concorda, acredita em mim. Só que aí entra uma outra, uma soma de algo aí nessa equação, que é o hackerismo, o pensamento hacker. Quem é hacker aí, levanta a mão. Ninguém levantou a mão. Ah, não, teve uns três levantaram a mão. Pessoal, a origem do termo hacker, deixa eu ver se eu trouxe um slide disso. Não. A origem do termo hacker é a seguinte. Um povo lá, um pessoal, que lidava com tecnologia, coincidentemente lidava com tecnologia, começou a encontrar coisas que eles não gostavam. E eles decidiram o quê? Fazer aquela mesma coisa da maneira que eles queriam que fosse. Vou dar um exemplo. Richard Stallman. O que ele encontrou? Licenças proprietárias de software. O que ele poderia ter feito? Xingar muito no Twitter, por exemplo. Mas ele achou melhor desenvolver softwares que tivessem um contrato de licença que ele achasse, que ele concordasse, que ele achasse que isso é assim que deveria ser feito. E aí criou a licença GNU, o projeto GNU e todo o resto. E é por isso que nós estamos aqui hoje. Porque alguém encontrou algo no mundo, se indignou com aquilo e decidiu fazer alguma coisa diferente. Decidiu fazer algo que fosse diferente daquilo. A cultura hacker, ela é isso. É tu te indignar com algo a ponto de sair da inércia e combater aquilo. Não combater no sentido literal, assim, tentar destruir a coisa. Mas criar algo que possa ser de acordo com aquilo que tu acredita que é verdade. Isso não é só na área da tecnologia. Vocês já devem ter ouvido a expressão life hackers. Já ouviram essa expressão, life hackers? O que é o life hacker? O life hacker é um cara que encontrou uma situação desfavorável e, a partir disso, ele criou uma situação favorável. Ele transformou aquela realidade, aquilo que ele estava vivendo, em algo que não era tão desfavorável. Olha só, dá para entender o que é essa foto aqui? Não sei se dá para entender direito, porque tem muita luz. Mas é um parafuso. É um parafuso. Ele tem a tampinha dele ali, onde encaixa. E tem uma porquinha enrolada nele. Esse parafuso está sendo usado para desparafusar outro parafuso. Tem um parafuso embaixo, que está preso. Não tem chave de boca para tirar esse parafuso. Eu vou pegar o que eu tenho em mãos, que são mais parafusos. E foi feito, a partir desse parafuso, uma chave. Então, o que esse cara poderia ter feito? Poderia ter simplesmente desistido. Não vou mais tirar esse parafuso dali. Vou deixar assim mesmo. Mas, como ele era um life hacker, ele tornou algo mais favorável. Mudou a realidade de acordo com o que ele achava que deveria ser. Ou seja, ele não se conformou com aquilo. Isso está muito difícil. Não está do jeito que eu gostaria. Então, eu vou transformar isso para se tornar algo mais do jeito que eu gostaria que fosse. Dá para entender essa foto aqui? Dá para entender o que é? Esse aqui, além de ser hacker, ele é preguiçoso para caramba também. Mas, a preguiça também faz parte da criatividade. Veja só. A inovação do mundo, a inovação, a palavra da moda, inovação. A inovação do mundo, toda ela está focada na preguiça. Sabia? Toda inovação vem de uma preguiça. Uma preguiça tão grande que faz o ca... Olha só, o homem das cavernas. Tinha lá o homem das cavernas. Eles saíam para caçar. Aí, eles matavam aquele mamute lá, o bicho aquele. Matou o bicho. Agora, tem que levar para casa. E aí, eles iam arrastando aquele bicho gigantesco até em casa. Aí, alguém disse... Bah, mas dá muito trabalho... Era um homem das cavernas meio gaúcho. Bah, mas dá muito trabalho levar esse bicho para casa. Tem que ter uma maneira mais simples. Aí, eles... Ah, vamos fazer o quê? Não, vamos cortar essas toras de madeira e vamos enrolando ele por cima das toras de madeira. Aí, foram enrolando ele até lá, que ficou bem mais fácil. Daqui a pouco, um deles disse... Ah, mas se a gente fizesse uma plataforma e só duas toras girassem, uma no eixo da frente, outra no eixo de trás. Ah, isso ia ser muito mais fácil, porque a gente não ia precisar cortar tora toda vez. A gente já ia ter. Então, a preguiça era tão grande de cortar tora que eles inventaram um carrinho, uma roda para levar aquilo ali de outro lado. E aí, daqui a pouco, alguém disse assim... Bah, mas aqueles bichos grandes lá, aqueles cavalos correndo lá, eles pareciam uns bichos fortes. Eles podiam puxar esse carrinho para a gente, né? E aí, eles decidiram domesticar um cavalo para puxar aquele carrinho, para poder levar as coisas, porque eles tinham preguiça de puxar o carrinho. E aí, daqui a pouco, alguém disse... Bah, mas cuidar desse cavalo está muito trabalhoso. Podia ter uma maneira de fazer uma carroça que não tivesse cavalo para cuidar. porque dá muito trabalho. Aí, alguém inventou um carro. Que é só tu girar o motor ali, ele liga e anda sozinho, autônomo. E assim vai. A cada inovação do mundo, ela é feita com base na preguiça. Aí, eu te pergunto agora. Levanta a mão aí quem é preguiçoso. A preguiçoso todo mundo é, né? Que criativo ninguém era. A preguiçoso todo mundo é. Agora, existem dois tipos de preguiça. A gente tem a preguiça boa e a preguiça ruim. A preguiça ruim é a inércia. Que tu tem tanta preguiça que tu não faz nada. Tu não sai do lugar, nada acontece. Tu só reclama. Tem até aquela piada que estavam dois caras muito preguiçosos numa rede, deitado cada um na sua rede. Aí, um deles disse assim, ô pai, tu tem um remédio para a mordida de tartaruga? Tem não, o outro disse, né? Porque ele falou ao contrário. Tem não. Ah, então deixa. Vou ter que perder esse dedo mesmo. Por que? Uma tartaruga te mordeu? Aí, ele disse, não, mas ela está chegando pertinho, pertinho. Essa preguiça é ruim. A inércia. O cara nem para mexer o dedo dali, para evitar a tartaruga. Essa preguiça do mal. Preguiça que vem do satanás. Agora, tem uma preguiça que é boa. Tem uma preguiça que ela é uma preguiça que te leva para a inovação. Essa preguiça é aquela preguiça que faz com que tu resolva esse problema de uma maneira mais eficiente. Para depois ficar lendo GB. Ou assistindo Netflix. Olha só que louco. Quando eu era juvelil, eu já fui jovem. Quando eu era jovem e estudava, eu tinha um caderno, onde eu anotava as coisas que a professora escrevia no quadro. Mais alguém fazia isso também? Anotava o quadro? Poucas pessoas. Eu já vi que a preguiça era bastante mesmo também. O que aconteceu? Quando eu cheguei lá no ensino médio, eu acabei quebrando o meu braço direito, que é o braço que eu uso para escrever. Quebrei o meu braço, fiquei com o braço engessado. Quando eu quebrei o braço, eu me dei por conta de que eu nunca lia nada que eu escrevia no caderno. Porque eu tinha tanta preguiça de estudar depois, que eu aprendia a matéria na hora que a professora estava explicando. Para não ter que estudar. Então, eu prestava atenção na aula. Olha que nerd, nerdão extremo. Eu prestava atenção na aula, o suficiente, para aprender o que a professora estava explicando ali, porque se eu tivesse que estudar depois, eu ia me ferrar. Então, porque eu não ia estudar, ia tirar uma nota ruim. E aí eu aprendia. A preguiça minha era tão grande, de que eu era bom aluno, de preguiça de ter que ler depois aquilo ali. É uma preguiça boa, uma preguiça que leva para um resultado satisfatório. Então, o plano é que, já que vocês são preguiçosos, a maioria levantou a mão, vá nesse caminho, da preguiça boa, da preguiça que vai te levar a desenvolver uma maneira mais eficiente de resolver o problema. Então, a gente tem o quê? Nós temos a criatividade, por um lado, que já está intrínseca em todo mundo, e a cultura hacker, por um outro lado, que é essa inconformidade com a situação, com aquilo que está acontecendo. E quando você junta essas duas coisas, quando você junta a criatividade com essa inconformidade da cultura rápida, o que acontece? Você gera dinheiro. Dinheiro. E esse dinheiro se chama economia criativa. Economia criativa. O que é economia criativa? Segundo, onde eu li, que eu não me lembro agora onde foi, a economia é isso, é a produção e distribuição de bens que usa o capital intelectual. Ou seja, em vez da matéria-prima ser lá o ferro, a pedra, o vidro, o que quer que seja, a matéria-prima é o pensamento. A matéria-prima é o pensamento. Então, quando você fala de programação, de design, de artes em geral, publicidade, gastronomia, ah, mas gastronomia usa a comida ali como matéria-prima. Mas é diferente. A gastronomia que você encontra no buffet lá, que é só o arroz, o feijão, uma carne, uma couve, uma batata, que não que seja ruim, mas é sempre a mesma coisa, da gastronomia lá, da alta gastronomia, chamada alta gastronomia, que eles te servem dois talinhos de repolho, um azeite de oliva por cima, e te cobram mil reais. De onde está a diferença? Dos R$14,90 do buffet e dos mil reais do talinho de repolho? Está na criatividade do chefe. Porque ele descobriu que, se pegar aquele azeite lá do fim da várzea, lá do mundo, e juntar com o repolho que vem lá da China, lá do pântano chinês, vai dar um sabor diferente. A junção dessa ideia. Olha só como esse cara, que faz alta gastronomia, o quanto ele é hacker. Porque quando ele decidiu testar, se o repolho chinês ia dar certo com aquele óleo, a mãe dele disse para ele assim, cala a boca e come teu feijão. Mas ele não se contentava com aquilo, ele queria algo mais. Ele se esforçou para isso, ele estudou, ele foi atrás, e aí ele vende um prato de repolho por mil reais. E a mãe dele vende arroz, feijão, batata, couve e sobremesa grátis por R$14,90. Essa é a diferença da criatividade, num produto, seja ele qual for, do simplesmente fazer o que foi mandado, fazer o que está ali, a preguiça ruim. Olha essa cifra aqui. 735 bilhões. Que dinheiro é esse? Isso é o dinheiro que a economia criativa girou no ano passado. São 14 setores que no Brasil é considerado de economia criativa. E isso foi... 18% do produto interno nacional é feito de ideias. É só produzido a partir de ideias, da capacidade criativa de seres humanos. Será que um dinheirinho desse aí não era interessante no bolso de algum de vocês? Sim ou não? O pessoal não gosta de dinheiro aqui. Na verdade, ninguém gosta de dinheiro. Vocês já param para pensar nisso? Levanta a mão quem gosta de dinheiro. Três levantaram a mão e eles estão mentindo. Porque ninguém gosta de dinheiro. Se eles gostassem de dinheiro, eles teriam dinheiro com eles. Mas eu, olha, aposto que eles não têm nada. Se tiver ali, deve ter uns 20 pila que é para almoçar e almoçar no 14,50 lá da tia. É isso aí. Ninguém gosta de dinheiro. As pessoas, elas não gostam. Elas gostam tão pouco de dinheiro que elas se livram do dinheiro antes de receber. Antes de ter o dinheiro na mão, elas já gastaram tudo. Porque ninguém gosta de dinheiro. Agora, quem gosta de dinheiro consegue capturar esse dinheiro dessas pessoas que não gostam e ficar com tudo para si. Deixa eu falar uma coisa. No início, lá, eu falei sobre academia. E eu falei o quê? Que na academia, não basta você saber como que se faz um determinado exercício. Você precisa treinar. Certo? Precisa praticar. Então, tipo, levanta esse peso aqui. O cara levanta uma vez e diz, entendi. Não é assim que funciona. Não basta entender. Tu tem que treinar. Tu tem que fazer e fazer e repetir várias vezes. Então, o que eu fiz? Eu, junto com alguns colegas lá da escola Einstein, a gente criou um treinamento de desbloqueio criativo. É um treinamento. Tem uma parte teórica e muita coisa prática. Prática mesmo. Tarefa para fazer, na aula para fazer, todo dia para fazer, em casa, sabe, um monte de coisas em cima do desbloqueio criativo. Intensivo, para tu sair, perguntando, quem é criativo? Não levantei a minha mão, mas quando tu vai sair de lá, tu vai dizer, bah, eu era criativo mesmo, agora entendi. Eu consigo, consegui praticar e conseguir colocar isso em prática. Consegui colocar em prática o suficiente até para transformar o meu prato de comida em um produto onde a criatividade é o grande valor que está ali. Não é o custo da matéria-prima, é a criatividade que é o valor que está ali. É de pegar aquele sistema que está travado, que eu não consigo obter a ideia para ir para frente nisso aqui e, bah, desbloqueou. Agora eu entendi como é que faz, eu vou para cima. Sabe o que acontece? Olha só que coisa louca. Quando a gente é programador, eu sou programador há um tempo já, quando a gente é programador, eu sou casado. Por que a minha esposa casou comigo? Porque eu sou bonito? Não, eu acho que não. Ela não casou comigo porque eu sou bonito. Ela não casou comigo porque eu sou rico, porque eu não sou rico, nem na época. Na época que ela me conheceu, eu era bem mais pobre do que eu sou hoje. É, nossa, passado, tem um tempo aí. E aí, por que ela casou comigo? Porque ela olhou para mim e disse assim, esse cara aqui, ele tem potencial de ganhar dinheiro. Porque mulher quer dinheiro, Vocês sabem. Quem gosta de homem é viado, mulher gosta de dinheiro. Deixar isso bem claro. Eu não tinha dinheiro, mas ela acreditou que eu tinha potencial de ganhar dinheiro. Ela acreditou em mim. Coitada dela, se iludiu um pouco. Mas ela acreditou em mim. Alguém tinha que acreditar em mim. Ela acreditou em mim. Ela acredita em mim até hoje. Não foi embora ainda, então tá. Mas assim, as pessoas olham para ti quando tu é programador e dizem assim, o cara vai ficar rico. O nerd de hoje é o rico de amanhã. O cara vai ficar rico. Por quê? Porque ele sabe programar. Porque ele sabe fazer aplicativo para Android. Então, ele vai ficar rico. Aí eu te pergunto, quem faz aplicativo para Android ficar rico? Quem é que fica rico? Quem tem a ideia mirabolante de fazer o aplicativo para Android? Quem fica rico é o cara que teve a ideia. Porque vocês acham que o Mark Zuckerberg programou tudo que tem no Facebook? Claro que não. E ele teve a ideia? Também não. Ele roubou a ideia de alguém. Mas a grana dele estava na ideia. Cuidado com vocês que têm algumas ideias que alguém pode roubar também. Ele foi lá e roubou a ideia de alguém e está zilionário. O quinquilionário lá. Bill Gates. Nosso querido Bill Gates. Amado por todos. Ele teve uma ideia de gênio. Sim? Não, também ele roubou a ideia do outro cara. Na verdade, a ideia de gênio foi do Steve Ballmer. A ideia foi vamos vender para a IBM esse negócio. Essa foi a ideia. A grande ideia. Foi essa. Vamos vender lá. Então, a grana está na ideia. A ideia foi... A ideia é o grande. O Steve Jobs. Steve Jobs. O cara que é considerado por quem não conhece ele. Um grande pensador. O cara da modernização. O cara que sabe tudo da informática. Sabia quando estava vivo. Sabia tudo de informática, de inovação. Não sabia porcaria nenhuma. Quem conhece a bibliografia dele sabe que ele não sabia nada de informática. mas ele teve uma ideia. E aí ele ficou bilionário. Então, a grana, a grande grana está na ideia. Não sei se vocês querem grana aí. Talvez não... Vi que vocês não gostam muito. Mas a grande grana está na ideia. A grande grana está na ideia. Olha só. Estou largando aqui dois links. O primeiro link que é completo ali na escolaisen.com.br barra criatividadehacker é para vocês saberem mais sobre o treinamento que a gente montou. E o link de baixo que é um link muito especial para quem está aqui agora. Esse geo.gl aqui ele é o quê? É um grupo de criatividadehacker no WhatsApp. onde eu mando diariamente a cada dois, três dias conteúdo sobre desbloqueio criativo. Mando textos, mando vídeos, mando imagens, infográficos. Eu fico alimentando esse grupo lá. Então, se você acessar esse link de baixo vai poder participar desse grupo que é algo especial para quem está aqui hoje. Vai poder participar desse grupo no WhatsApp e o link de cima ele traz algumas informações a respeito do treinamento para quem quiser passar por esse treinamento intensivo de desbloqueio criativo. A escola Einstein ela fica na rua da praia está na Andradas ali bem no centro. Então, quem é de perto já tiver interesse o treinamento é lá é ali na Andradas perto da Saraiva ali da Andradas. Certo? A gente fica lá fica ali duas, três semanas juntos e é impressionante. É bem legal o que acontece. Certo? Então, assim, normalmente quando eu dou essa palestra a gente faz alguns exercícios de criatividade com o pessoal que está na plateia. mas eu não vou fazer isso hoje com vocês vou deixar o gostinho desses exercícios a gente não vai fazer o exercício hoje porque a gente precisaria de um mais microfone uma ideia assim mas por isso eu coloquei isso coloquei esse grupo lá que é pra vocês que estão assistindo essa palestra aqui no WhatsApp. Qualquer coisa vocês podem também me encontrar aí no Planeta Nerd Diário ou no maurodoart.com e agora eu quero abrir pra algumas perguntas se alguém tiver perguntas pode fazer agora. Saúde. Bom, já que ninguém teve nenhuma pergunta eu vou fazer uma pergunta então. Quantos responde pra mim alguém? Quantos bilhões a economia criativa gerou no Brasil no ano passado que eu botei no slide? Fala alto alguém levanta a mão e fala 753 Hã? O que que é? 753 Vamos ver se é 735 errou a ordem do número mas mesmo assim vou te dar o livro vou te dar o livro pela coragem de ter respondido respondeu errado mas respondeu 735 bilhões se eu ganhasse só um desses bilhões eu já estava feliz já pode ficar com os outros 734 para distribuir ok pessoal tá antes de terminar só pra quem chegou depois e não está sabendo eu vou botar esse link aqui de volta que é pra concorrer ao anime ao anime ao mangá desculpa pra concorrer ao mangá às 5 horas a gente vai estar falando sobre jogos no Linux e eu vou sortear esse aqui pra quem tiver inscrito no canal então tem que se inscrever por esse link aqui ok obrigado pra todos até a próxima aplausos aplausos